Quem se deu bem, confira suas voedas. A numismática, além de ser um hobby, é um bom investimento. Você que está chegando no canal pela primeira vez e vocês que nos acompanham, muito obrigado pelo carinho. Quem não me conhece, meu nome é o Eltenrique, do canal Uelitonol dos Colecionadores. Nós estamos aqui para fazer uma numismática incrível, diferenciada e especial para vocês. Amigos, parentes, vizinhos, amantes desse hobby, venham conosco viajar dentro desse universo e fazer parte dessa família. Vamos que vamos, para cima. Vamos iniciar o nosso estudo com essas três moedas, datas distintas, mas que tem um denominador comum. O fator erro de cunhagem, que agrega bons valores dentro da numismática. A R$ 1,00 2004, ela traz na sua principal característica a tiragem de R$ 150 milhões e R$ 16 mil unidades. A segunda peça é a R$ 1,00 do ano de 2015, tiragem de R$ 20 milhões de unidades. E a outra peça é a R$ 1,00 2016, que traz na sua principal característica a tiragem de R$ 20 milhões de unidades. Observe a posição da nossa primeira moeda. Disco real, na posição horizontal, dei o gira de cima para baixo. Na posição vertical, nós temos aqui a moeda reverso horizontal à esquerda. A segunda peça, reverso para cima, reverso à esquerda. Peça especial. E a terceira peça, nós temos aqui o reverso para cima e o anverso à direita. Três moedas com o mesmo denominador comum, que são as moedas com defeito reverso. Só que a primeira moeda é uma moeda não comemorativa, tiragem alta. Ela agrega bons valores, viu? Nos três estágios de conservação, MBC, Sober e BFC. E com o erro de cunhagem, ela tem um valor diferenciado. Nas moedas comemorativas, que são consideradas baixa tiragem, ela já trabalha com valores mais agregados. Mesmo para moedas sem erro, e também com a moeda com erro, tanto reverso, disto deslocado, cunhos marcado. Essas moedas, elas têm um tempero diferenciado, devido ela ter o fator também tiragem baixa. Vamos conhecer os seus alunos. As moedas da família Lidal, elas são classificadas em três estados de conservação. MBC, muito bom estado de conservação. Soberba, a moeda que mantém 90% das características de confecção. E EFC, a moeda genuína, que manteve 100% das características de cunhagem. De acordo com o nosso catálogo, a R$ 1,00 2004 sem erro de confecção, nota 10. O catálogo sugere R$ 4,00 para o estado de conservação, MBC, R$ 15,00 para Soberba e R$ 40,00 para o estado fruto de cunho. A moeda da vela, o catálogo, sugere R$ 2,00 para a MBC, R$ 6,00 para a Soberba e R$ 12,00 para o estado fruto de cunho. A moeda boxe, o catálogo, sugere R$ 1,50 para a MBC, R$ 5,00 para a Soberba e R$ 10,00 para a fruto de cunho. Vamos conhecer os valores agora das moedas reversos. A R$ 1,00 2004, com o defeito reversa horizontal à esquerda, o catálogo sugere R$ 65,00. Boxe, reversa horizontal à direita, R$ 280,00. Vela, reversa horizontal à direita e à esquerda, R$ 200,00. Maravilha, hein, pessoal? Só peças diferenciadas. Reversa para cima, reversa à esquerda, reversa para cima, reversa à esquerda, reversa para cima, reversa à direita. Quem tem se deu bem, confira suas moedas. A numismática, além de ser um hobby, é um bom investimento. Fiquem todos com Deus, muita saúde, paz e esperança e até o próximo vídeo com novidades. Não esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e vamos que vamos para cima fazer esse canal atravessar fronteiras. Saúde, paz e muita esperança. Saúde, paz e muita esperança.